Ela não quer rir, ela não quer rir Vem, 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 nadaër deéro, vai começar o verdadeiro sacou de o gomega Vem, 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 vem Descessando carrapeta, descessando carrapeta Tudo bem no carrapeta, descessando carrapeta Eu gosto que tu mais puta, eu gosto que tu zota Eu gosto que tu mais puta, eu gosto que tu zota Eu vou botar, 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 chora Eu vou botar, 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 tempo Ela senta pra não machucar, ela clica pra não machucar A situação tá com a dança, não sabe de pelo, eu uso pra lá Ela senta pra não machucar, ela clica pra não machucar A situação tá com a dança, não sabe de pelo, eu uso pra lá Música É assim, eu sou o capricho É na feria, é na feria, é na feria Música Metade de agama Vai começar o verdadeiro sacão de ômega Música Descessando carrapeta, descessando carrapeta Tudo bem no carrapeta, descessando carrapeta Eu, eu gosto que tu mais puta, eu gosto que tu zota Eu, eu gosto que tu mais puta, eu gosto que tu zota Eu vou botar, 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 chora Eu vou botar, 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 é boa Ela senta pra não machucar, ela fica pra não machucar A esposa da grota, só não sabe de pelo, eu uso pra lá Ela senta pra não machucar, ela fica pra não machucar A esposa da grota, só não sabe de pelo, eu uso pra lá Tchau, tchau.